Salve rapaziada! Começando mais um SKTBR, que é um quadro que vocês curtem bastante no canal. Esse ano a gente vai tentar dar uma focada no SKTBR. Tentar fazer o máximo possível. E galera, não se esquece de dar seu like, de compartilhar o vídeo, que ajuda bastante na divulgação. É, pra gente focar a gente precisa da ajuda de vocês, na real. Vocês tem que deixar o like aí, compartilhar com seus amigos, pra ter uma visibilidade maior, igual a gente tinha antes. Porque na real é isso que dá aquela motivação pra gente. A gente vê que o negócio tá dando resultado, que as pessoas estão vendo, estão curtindo. Então, se vocês querem que a gente faça bastante SKTBR, que esse ano a gente não vai ficar só falando, a gente vai fazer mesmo. Depende de vocês, que é um quadro que dá trabalho de fazer. Então a gente precisa da ajuda mesmo e quanto mais vocês fizerem, mais vai ajudar. Então é isso. Confere o vídeo aí. SKTBR 16 ou 17, né? Fica engraçado pra gente. SKTBR 16, então dá uma olhada lá que tem os negócios que vocês vão dar uma risada. Então vamos lá, não se esquece de deixar o like, hein? SHADOW MASTER KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Duvido eles chegarem a uma pessoa estranha e falar que é do futuro e falar que a pessoa está em perigo. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKzysta KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Councillors presentarem um número de KKKKKKKKKKkkkkk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEl Saturno Space Josias André, Redinha, Flip de back na escada. üyor Guilherme Henrique, hashtag SKTBR16, irem em um local bem movimentado e cumprimentar estranhos. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? É muito difícil, mano. O bagulho se joga pra trás. O bagulho ainda é pequeno, mano. O bagulho ainda é pequeno. Errei! Pedro Elias, duvido vocês tentarem depilar o sovaco às pernas ou os braços usando desodorante e um isqueiro. Kkkkk, ia ser da hora. E eu tenho um isqueiro e um desodorante. E eu tenho uma perna. Ó, não bota direto na perna não, faz meio que de raspão assim. Eu tô acostumado com isso, cara. O louco, mano! Ai, velho! Caralho, pedão! Nossa, maior cheiro de formiga queimada! Josias André, quatro minutos atrás. Breno no dar kick de chinelo. Eu tô com medo! Ai, isso doeu! Uh! Tô beidinho! Ô, Quinho! Fica atrapalhando os moleques a andar na pista. Tô beidinho! Tô beidinho! Tô beidinho! Tô beidinho! Tô beidinho! Ai, datinha! Ai, vai, pode ir ter录ir no asco! Cão атrapalhando! Caralho! O que um jogador louco, fazer as manobras no cruiser. SK8 na veia SK8, duvido você cheirar pó de suco, é o meu favorito. O louco, mano, você é coca. Toma um pouquinho. Coloquem um pouquinho só porque eu só decidi. Vai. Merda. Dois, três e... Nossa, faça a cama. Nossa. Deu lá, mano. Quim meu narizinho. Não, mas... Não façam isso. Tang é bom, mas não do seu. Mas não tanto. Vitor Eduardo, duvido vocês irem a um lugar movimentado e deitar no skate e fingir que é uma prancha. Vai. 30 e 15 de mar, da 謝謝. Duque! 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 Duque, 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 duque. Duque! магas! Duque, duque. Mano, esse cheddar, na moral, é o melhor que tem. Ainda fica aqui no bagulho. Mano, fica tudo no papel, mas vacilo. Chega aí. Toma aí. Aí, irmão, não dá guarda não, por favor? Dá para não, agora. Valeu. Truck na borda, SKTBR16. Duvido alguém de vocês mandaram um backside no slide e o skate voltar na base e vocês viraram o corpo. Bora e Vera. O quê? Henrique Silva, mandar um flip com o skate pegando fogo. Está pegando fogo, bicho! Vou acabar sentando. Pode pôr. Ô, louco, calma. Não é tanto também. Vai, Gê. Eu ponho para você, eu faço os erros. A cabeça me... Mano, esse chão é muito liso. Ai, caralho. Ai, caralho. Pô, não dá para andar, mano. Fica muito liso, Giano. Tá pegando fogo, bicho! Valeu, né? Valeu, né? Gustavo Peixoto, desmaia. Olha o Ginho criando coragem. O Ginho criando coragem. Olha o Ginho. É só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL